Acho que ele pegou do Enderson Kuro, provavelmente. Pô, foi minha. Não, minha não, porque a minha tinha acabado. É. Oxi. Visite Cerejeiras. Só tem isso agora do ovo. Você é a promovida líder. Oxi. Não quero não. Onde você falou, Luquinha? Onde você disse? Eu acho que foi. 何? Não quero não. Agora eu vi. Sim, não vou não. Não quero não. Não vou. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Eu vou. Você pode não. Não quero não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. olha essa aí deixa eu ver não fala aqui olha a barra aqui pega ela aqui tem 12 épicas ali caraca olha essa aqui olha essa aqui se você tá na cabeça provavelmente mata de primeira eu só peguei porque tem aqui ó para ativar o otimizador o bora o bora tá sem espadas ou não quer pegar o cofre sobe todo mundo aqui sobe todo mundo aqui é eu tô sem espada não dá pra fugir tá bem sobe todo mundo aqui gente ó tô indo pra aí eu acho que tem como subir todo mundo aqui nessa pedra pode ir na bem pra ir tá a pedra vazou beleza o pp não tem mais ovo pra comer é um monte que não não dá pra comer acho que eu eu completei a missão do do ovo oi sério tem estágio sobreviva não completei não mas eu já terminei ela não é vários estágio não eu já terminei eu caiu naquela nossa última partida eu caí no lugar que tinha muito ovo eu saí comendo eu tava fazendo a estratégia de fazer uma ponte pra cima e eu me jogava de lá de cima e encher a vida com os ovos eu só tenho que sobreviver a a mais nove tempestades e falar com duas cerejeiras o 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